Ô, cuzão, vem falar comigo, papo reto, sei o quê. Aí, o que que houve, mano? Qual foi? Meu boca, a gente tá às sete horas no aeroporto, não acha hotel. O homem me levou lá pra ver a Jimmy Butler. Tô maior feliz com o Mano Cabras. Moleque da vida, eu gostei. E já vai deixando aquele like, se você não for inscrito, que lives do John não para. Tem vídeo todo santo dia, só venha que tamo se aventurando por aí. Bora! Meu filho do céu, que saudade que eu tava de abrir uma live. E aí, seus lindos, como é que cês tão, tá bem, chat? Falei pra vocês que eu deixei a barbinha crescer, mano. E aí, tá aprovado finalmente, não tá? Tá mais ou menos? Todo mundo falou, não deixa, tira, 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 tira. Porra, tá crescendo devagarzinho, mas o peitinho. Aí, ó, natural, cê é louco, pega. Parece outro homem, cuzão. Essa é a tua sobrancelha que precisa de uma arrumada. Você tá se preocupando com essa... Não, mas minha sobrancelha é de... ... mesmo, porra. Quase toda semana e junta, mano, aqui, ó. Tá fazendo o meio, ela cresce pra cá, pra lá. Laser. O caralho, tá doido, é? Como que eu vou depilar laser ali, cuzão? E aí, chatinho? Hoje a cabaneira tá focada. Eu tô com o meu moletom faz duas semanas. O moletom já tá andando só, né? Duas semanas, tá? Duas semanas eu troco. Eu tirei meu outro moletom, sabe onde foi parar? Voltou pra França. É impossível, né? Eu preciso que o Marco conte uma história pra vocês que eu escutei hoje, hoje, aqui em casa. Por quê? Pega a visão. Eu ganhei um convite, mano, do Neymar pra ir assistir a NBA junto com ele e os amigos dele. Lá em Miami. Faltava, tipo, um ou dois dias da nossa viagem. A gente ia passar em Portugal. Não tava ainda com a passagem, tudo mais. Falei com os meninos. Pô, é o Neymar. Consigo ir ou não? Vamos falar na hora. Vai. 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 Você vai pra NBA com o Neymar e ainda vai conhecer os caras todos da NBA e pá, vai ser bagulho zica. Fui. 24 horas eu deixei o Marco, Roca, Mau Mau e Cabritos. Não se preocupa. A gente aqui tá de boa, porra. Tamo na Europa, fica de boa, viada. Eu deixei hotel. Tem pro Marco, o quê? Foi 3 mil reais pra ele comprar de euro lá a milhão. 3 mil reais? Eu 5, mano. É errado, então. 5? Vixe, vem saber. Foi 5 mesmo? Eu mandei 5 mil reais pra ele pagar tudo pros moleques, tá ligado? Eles com hotel. Aí do nada, eu tô lá em Miami, eu mando mensagem. Marco, eu procuro você ir na porra do aeroporto o dia inteiro. Que porra, Cozão? Eu tô procurando hotel o dia inteiro, não sei o quê. Aí o Boca, ô Cozão, vem falar comigo, papo reto, não sei o quê. Aí o que que houve, mano? Qual foi? Aí o Boca, a gente tá 7 horas no aeroporto, não acha hotel. Eu falei, ué, tem hotel aqui, por que que vocês não me ligaram? Eu mandei, já tava no grupo. Marco não me ligou, os caras tinham hotel pago, gastei 1.500 euros. Pra eles não usarem o hotel. Foi a bruxa. E aí eu me liguei pra ele e falei, estão fazendo live, alguma coisa? Eu não tô entendendo. Era o conteúdo, né? Aí eu mandei só o print, falei, peraí, eu tô gastando 1.500 euros à toa? Pra vocês ficarem no hotel? Tá passagem, hotel, eu deixei tudo. A gente chegou no hotel, a gente do meu sabe quanto tempo no hotel? Uma hora. Uma hora. Mano, foi uma aventura louca pela Europa. Queria agradecer vocês por terem acompanhado, né? Essa loucura. Foi uma parada que eu tomara que vocês tenham curtido. Foi a primeira, foi um teste. Porque a Renault me contratou pra ir no evento do Roland Garros. De última hora, mas foi com o maior carinho, o maior amor. Toda essa tropa, os moleques. É, eu separei uma cota pra gente gastar lá, se divertir, fazer conteúdo. Fiz quatro vídeos muito fodas lá na Europa. Um dos vídeos foi, tipo, eu realizando o sonho do Cabritos, mano. Eu chorei, 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 chorei. Já tô dando esse poder pra vocês. Eu levei o Cabrito lá pra Fórmula 1, mano. Vou mostrar pra vocês, chato. Tem que ir pra mim? Você não tem noção. Foi a maior realização da viagem. Eu acho que vocês vão ver a minha emoção. Vocês vão ver tudo no vídeo, mano. Caramba, dá vontade de chorar, mano. Tô mal feliz com o mano Cabras. O moleque tá tudo emocionado aqui, mano. Já tá dado tudo errado, mano. Nós não íamos entrar no bagulho. Vocês têm noção? Eu fiquei muito mal. Eu achei que não ia dar certo, mano. A gente tava lá na porta. O cara pegou meu dinheiro. Não deu ingresso. Eu acho que o contexto, o vídeo em si, vocês vão ver a parada, tá ligado? Desde o momento que eu contei pra ele que foi uma surpresa de levar ele pra Fórmula 1. Caralho, é. Tem mais coisa pra você. Umas fotinhas lá de Miami. Vocês querem? Olha essa foto aqui. Aí. Ó. Eu escondidinho aí na foto. Ó. Ó. Chate. Mó vergonha da peste, caralho. Todo mundo grudando no Neymar. O homem me levou lá pra ver a Jimmy Butler. Nós viu a taça. Com uma parada tipo... Isso é louco, mano. Parada sonho, sonho. É sonho. O homem me convidou. Eu aqui, ó. Quietinho aqui, ó. Quietinho aqui, ó. Sem ninguém me ver, ó. O pai ali, ó. Vamos aí. Bora, 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 bora. Tirar foto aqui com o troféu geral. Mó vergonha do cranco, mano. É, mas foi foda a experiência. Presente, o convite, mano. O ingresso lá. O homem me deu. O homem me deu o ingresso, mano. Ele me deu o ingresso, cuzão. É louco, mas foi num bagulho lá. Uma carne, mano. Papo de amigo. Olha a carne entrando, ó. 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 50 segurança. Olha. Aí, ó. A carne chegando, cuzão. Ah! O cara travou o restaurante. Bota a música que nós queremos. É uma loucura, mano. É uma loucura. 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 É uma loucura.